A timidez, ela tem raiz no orgulho. Total, né? E eu era muito tímida e eu... Eu tava escrevendo um texto agora recentemente sobre autoaceitação. E aceitação é um papo bem espalhado sobre aceita seu cabelo. É, a galera tem falado muito sobre isso agora. Não alise seu cabelo cacheado, aceita do jeito que você é. Não queira ter o corpo de capa de revista, aceita seu corpo, o jeito que ele é, o formato, o biotipo do seu corpo. E é muito legal esse assunto sobre aceitação. Sim, sim, é muito importante. Ajudou muitas pessoas a se libertarem realmente. Eu tenho amigas que elas não usavam o cabelo cacheado porque elas achavam que era feio e elas não tinham referência de alguém bonito usando o cabelo cacheado. E hoje elas têm referências e elas têm vontade de ter o cabelo cacheado. Elas conseguem apreciar do jeito que elas são. Então, assim, aceitação é um papo muito útil que ajudou a libertar muitas pessoas. Mas até que ponto a gente aceita tudo? Exato. Aí a gente, como sempre, cai num outro extremo, né? Num outro extremo. Uma coisa é você celebrar como Deus te fez, suas características físicas. Mas existem coisas no nosso comportamento, no nosso jeito de agir que a gente fala que é o meu jeito de ser. Ah, porque eu sou assim. E, na verdade, são características, coisinhas que não foi Deus que colocou na gente. É resquício de trauma. Sabe? Foi uma das pessoas que respingou em quem eu sou hoje. E afetou. Então, a criança é um papel em branco. E o adulto é um papel rabiscado, né? Tipo, o que você viveu, o que você viu, o que você sofreu, tudo isso foi te moldando. E muitas vezes a gente fala que esse molde que nós somos hoje é quem nós somos. Como se tudo isso fosse feito por Deus. Na verdade, existem coisas que foi o pecado que colocou, né? A gente sabe. Que foi trauma, que foi decepção. Então, eu percebi que existia um limite na aceitação, sabe? Que a gente precisa ver que tem coisas que nós precisamos negar. Porque o mesmo Jesus que falou, vinde a mim como estáis, depois falou, né? Tome sua cruz, nega a si mesmo. Sim. Então, tipo assim, como é que eu vou aceitar tudo em mim se Jesus falou pra eu negar a mim mesmo? Sim. Entendeu? O que eu tenho que aceitar? O que eu tenho que negar? Eu não sei por que a gente chegou nesse assunto. É, boa pergunta. Como é que a gente chegou nesse assunto? Qual que era a pergunta do plano original? Faltou você finalizar dizendo que você não deve aceitar aquilo que te leva com a mão de Deus. Mas como que eu cheguei nisso? Não lembro. O time é uma pergunta muito legal antes. Faltou você finalizar esse assunto, viu? Como que é? Faltou você falar que, tem uma coisa que você sempre fala, de não aceitar aquilo que te afasta de Deus. E pra finalizar esse assunto? E pra finalizar... Resumindo tudo isso, não aceite tudo, sabe? Então existia timidez em mim, exagerada, era isso que a gente ia falar. É, sim, sim, do orgulho, né? A timidez tem raiz no orgulho. Sim. Então, assim, muitas vezes eu evitava encontrar pessoas, evitava de aceitar oportunidades pra pregar. E eu dizia, não, mas é porque é o meu jeito. Eu sou assim. Vocês aceitaram. Deus vai entender. E era muita justificativa minha, na verdade. E eu falo, eu costumo falar que quando você entende que Jesus te justificou na cruz, você não vive de justificativa. Uau, muito bom. Sabe? Então, se eu vivo de justificativa, você sempre vai ter uma boa justificativa pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. O jeito que você trata as pessoas. Ah, meu pai tratava assim. Ah, o jeito que você seja grossa. Mas eu não quis dizer isso. É, eu não quis dizer isso. Mas quem me conhece sabe. Você sempre vai ter uma boa justificativa pra qualquer coisa. Só que quem entende que foi justificado, você vive pela justificação de Deus. Não pela sua própria. Então, por entender isso, eu saco que não sou só eu. Sabe? Assim, não é o meu jeito que não tem nada que ser mudado. Aceitar tudo. Não. Eu aceito coisas das minhas características físicas de não me comparar com outras pessoas. Mas, ao mesmo tempo, eu estou negando coisas que não foi que Deus colocou em mim. Sabe? Por exemplo, uma timidez. O medo de desaprovar as pessoas. O medo da opinião dos outros sobre mim. E coisas que me bloqueiam e me travam de viver o plano de Deus pra minha vida. Então, assim, pra quem tá vendo, a gente ouvindo hoje, existem coisas em você que Deus não quer que você aceite. Ele quer que você entregue e seja transformado nele. Ele quer que você permita, que você queira, que você busque essa transformação constante pra que ele te use no propósito que ele tem pra nós, sabe? Essa vida com Deus, ela passa por diversas vezes você ficar decepcionado com você mesmo, né? Sim, com certeza. Não é pra aceitar tudo. Exato. E é louco porque é essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Você descobre que você foi feito a imagem e semelhança de Deus e aí você ama o seu cabelo, você ama a forma que Deus te deu, você ama o seu nariz, você ama o seu... Eu que você fala, cara, Deus me fez assim, que maravilha disso, né? Mas você começa a enxergar aquilo que Deus não fez, como você diz. Sim, exato. E o pecado, você começa a ficar incomodado com isso. Agora, é doido isso porque só tem como chegar nisso que você tá falando com a palavra de Deus e com a comunhão com as pessoas de Deus, né? Com a igreja. Porque esse grande espelho, né? Essas duas coisas são espelhos, né? Sim. De você olhar pra palavra e falar, uau, preciso celebrar isso e, meu Deus, eu preciso me arrepender disso, né? Porque quando você tem essa abordagem humanista que a gente tá vendo, que tem uma coisa boa do aceite-se, como você disse, mas é uma abordagem humanista, aí a gente começa a engolir qualquer coisa, né? Exato. E isso é terrível. E se a gente for por esse lado humanista, a gente comete um dos maiores pecados, que é você passar pano pra você mesmo, sabe? Passar pano é um termo da internet, que é você aliviar a barra de alguém. Aí você fica passando pano pra você toda hora. Ah, mas tudo bem. Eu sei assim, ah, mas tudo bem, porque lá atrás, né? Ah, mas tudo bem. E você fica passando pano pra você. Mas também, né? Olha a minha história. Também quem sofreu como eu sofri, né? A gente vira mimizento mesmo, sabe? Vitimista de nós mesmos. Sim. Mas é isso. E aí eu acho que o segundo ponto é você ter comunhão de verdade com um grupo de pessoas. Sim, que te apontem. E que falem na sua vida de verdade, né? Porque o que eu vejo quando a Val é uma pessoa que pode falar na minha vida, as pessoas que estão aqui ao meu redor, e às vezes eles falam coisas, né? Às vezes a Val fala alguma coisa pra mim que eu falo, cara, eu não tinha percebido isso. E tipo, eu ser tomado de uma vergonha, assim, tipo, cara, é verdade? Eu fiz isso mesmo? Ou eu faço isso mesmo e tal? E ficar com uma vergonha de, tipo, como se eu pudesse voltar atrás, eu mudaria esse negócio. Mas é muito doido, porque é um retrovisor, né? Tipo, eu não tava vendo isso. Então, a gente tem que ter a coragem de estar rodeado de pessoas e você fala assim, me fala a verdade. São as pessoas que colocam as brasas vivas sobre nós, né? Aquela brasazinha aqui. Tá vendo essa? De Isaías, né? Isso. Que a brasa viva, tipo, se você tá acostumando o fogo, você fica vermelho. Então, a brasa viva, ela traz essa vergonha, esse constrangimento de, são as pessoas que trazem essa vergonha pra você na hora, mas na verdade pra te fazer bem. É tipo, se dar conta de, nossa, nunca tinha pensado nisso, realmente, por que que eu agi assim? Qual era a motivação de eu estar assim? E aí você tá na automática e tem essas pessoas de Deus mesmo que te apontam, que são instrumentos de lapidação na sua vida e te falam, ó, isso aqui não é assim, isso aqui. E é bom pra gente baixar a bola também, né? Muito bom, né? Vou lembrar. Muito bom ficar decepcionado lá, às vezes. Lembrava-se quem nós somos. Qual foi o vídeo, qual é o vídeo mais visto do canal, assim? O vídeo mais visto do canal. Você sabe, de cabeça? Visto do canal. Será que ainda é aquele vídeo da Frases? É o da Lua de Mel. Ah, o da Lua de Mel. Olha só. Da Lua de Mel, eu não contei como foi, não foi contando a minha Lua de Mel, mas era sobre como o jovem cristão a vida inteira... Aguarda a Lua de Mel. Aguarda. Não, não isso. Mas também, né? Vamos dizer que não, tá errado. Mas como a gente ouve a vida inteira. Se guarde, não faça isso, não faça aquilo. Aí você casa e, tipo, pode? Agora pode. O que que acontece? Como que a gente faz, né? Como que vira essa chave do não podia fazer isso, agora pode fazer isso? Um dia pro outro. Um dia pro outro, entendeu? Então, esse vídeo foi meio que sobre isso. Tipo, como foi um choque dos conselhos que a minha mãe me deu pra Lua de Mel, coisas assim. Foi bem cômico, na verdade. Por que que você acha que foi? Por que que esse tema você acha que é? A maioria é a identificação. A maioria dos jovens cristãos vivem isso. Como, por exemplo, quando a gente começou a falar sobre fazer a temática no canal, o quadro, falando de Sérgio, foi justamente por causa disso. Porque eu percebi que a gente não conversava sobre isso. O que você escrevia Sérgio? Sérgio é C-E-C-H-O. Ah, tá. É, porque ele bloqueia se você colocou. Ah, mas agora ele sacou e tá bloqueando mesmo assim. O Sérgio também? Até o Sérgio tá bloqueado, então não pode falar mais nada. Tá difícil. Mas aí, enfim. Mas ficou, né? Mesmo que ainda bloqueia, mas ainda ficou. É porque hoje eles bloqueiam por palavras-chave, né? Sim, sim. Até o áudio, eles pegam o áudio. Ah, eles conseguem pegar o que você fala. Sim. Então, se você falou tal palavra, ainda que você escreveu ela diferente no título, eles sacam. É, se você falar, tipo, dicas pra você evitar suicídio. A palavra suicídio falada, ainda que você não coloque no título, eles pegam como palavra-chave. Então, hoje em dia, o YouTube tem essa tecnologia, não sabe nada, isso que atrapalha a gente. Eles bloqueiam um assunto que ia ajudar toda a gente, porque eles acham que é ruim. É. Mas volta no assunto, sei lá, a palavra. Nossa, a gente viaja muito, né? A gente e eu, no caso. Não. Aí, por isso eu vi, eu acho que esse vídeo da Lourdes Meu foi bem por conta disso, porque o jovem cristão que casava, tinha esse conflito de, nossa, mas agora pode, e o que é que eu faço, que loucura, como que vira a chave, e o que é que... Acho que era meio essa confusãozinha. E é doido isso? Você teria de cabeça o segundo mais isso? Samuel? É. Meu empresário, assessor, Google. Tem quatro vídeos que são os maiores. Tem o Frases, que foi o vídeo que fez no canal. O primeiro vídeo, que teve 100 mil, né? Então, qual que é o Frases? Frases que a garota cristã nunca deveria falar. Todo mundo na igreja fala. Não, mas não é todo mundo. É só algumas. Aí o outro é, cinco coisas que toda esposa faz, e tipo de jovens cristão. Todos que geram identificação. É, tipo coisas do meio cristão, é muito na minha pegada mesmo, de humor, a vez tem encenação, fazer um personagem ali. E uma era pra esposas. Cinco. Cinco coisas que toda esposa faz. Uma... É a Fabiola, a identificação. Acabei de postar um stories, o pessoal tá assim, olha ela descalça, a Fabiola sonhou na vida, olha ela descalça. Que louco. É isso, a Fabiola bolou. É porque ela tem pé também, igual a gente. Gente, ela também. É gente, gente. É gente também. É uma identidade, tá vendo? Que louco. Que louco isso. Não é uma coisa programada.